Olha o ex. Ficou ali. Tucha! Sim, vô. Está confiante? Sim. Entusiasmada pela primeira vez que carregou no botão dos segredos? Sim. Ainda que tenha sido à voleia. Eu já toquei uma vez, só que não fui adiante com a minha... Como é o segredo? Pois foi. Perdeu uma boa oportunidade. É. Esta é a voz. A Tucha e o Diogo S. pensam ter descoberto o segredo da Helena. Helena. Sim, vô. Diga. Era só para ver se estavam atentos. Tucha e Diogo S. podem revelar o segredo ao grupo. Nós achamos que o segredo da Helena é é Vi o meu irmão morrer electrocultado na linha do comboio. Na linha do comboio. Asis, a gente não dormiu lá. E adoro ela, não se enganquei, tem problemas e não se enganquei. Não desculpa. Não desculpa. Tem problemas. Helena, é este o seu segredo? Sim, vós é. A voz confirma, este não é o segredo da Helena. A voz confirma, este não é o segredo da Helena. Porquê? Não, mas eu não sei. Está quase, agora alguém tem que pensar melhor. Só que estou a mudar. Tucha e Diogo S, não conseguiram desvendar o segredo da Helena. Metade do vosso dinheiro será transferido para a conta da Helena. Vinte e... É tudo. Por agora. Cara, fiz para aí trinta mil. Tens vinte e seis mil euros. Recebeste vinte e seis, mais ou menos. Tens cinquenta e tal. Olha, posso dizer que... e o Joel está de testemunho e ele também que é raro. Se aperte, não fales nada. Porque sabe das pistas que eu tenho e se não pudeste, vai ser da próxima. Já, basta andar naquela outra pista, já vai. Porra, amiga, mas também traz uma chegada aqui. Fodido! Quando todas as pistas vinha para chegar lá. Olha você, mas é que matou. Aquelas pistolas são tuas. Não. Não. Basta mais um bocadinho. O segredo é mau. É isso. Você também disse que era fixe. Nada mais fixe. Tu também disseste que o teu pai era famoso. Também disseste que a tua mãe era na Euro... Eu disse que o meu pai era famoso. Eu disse que o meu pai... Era uma figura pública. O meu pai era bastante conhecido. Só não disseste que a tua mãe era médica. É, isso eu menti. Disseste que o teu pai era uma figura pública do mundo do futebol. Oh, a raparinha está aqui para mentir. Tem que não mentir nesse jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.